Música Programa Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil Hoje nós estamos recebendo a visita em nosso programa Meu amigo, irmão, fã da música sertaneja, um grande cantor Padre Edinaldo Mendes da cidade Rosário do Ivaí Tá bom padre? Tudo bem, graças a Deus Que prazer receber você aqui no programa Prazer é todo meu E um grande abraço a todos os telespectadores A audiência muito grande Principalmente aquela região sua lá Onde você é responsável pela paróquia da cidade de Rosário do Ivaí Onde nós temos um público muito grande Estivemos juntos no show, né? Foi realmente uma festa bonita Foi um dos maiores shows que Rosário teve até hoje Show do Teodoro e Sampaio e Padre Edinaldo Muito obrigado E vamos falar desse disco, esse é o terceiro? Isso, esse é o terceiro disco, Mistério Sem Fim É uma maneira nova de evangelizar Hoje nós padres estamos também no meio de comunicação Seja rádio, seja TV E eu acredito muito que Deus nos fala por canções Por isso, aí um projeto novo, um projeto ousado De estar levando a palavra de Deus a todas as pessoas Por meio das ondas da rádio, por meio da TV Levando a boa música que evangeliza e que fala de Deus Se alguém quiser manter algum contato pra você fazer shows Qual o telefone que a pessoa pode ligar? Esse contato basta ligar no 43-3465-1126 Ou 43-8404-3490 Ou pelo site www.padreedinaldo.com.br E agora a música? Deus é muito mais A primeira música do CD, pra você Segura, a música é muito bonita O que leva as pessoas a buscarem Deus? A curiosidade? A fé? A espera do milagre? A salvação? Não importa tanto o motivo que se busca a Deus Mas a partir do momento que eu o encontro Devo conhecê-lo profundamente Pois ele é muito mais do que eu possa imaginar Muitos procuram um Jesus milagreiro Outros procuram um Jesus curandeiro Muitos procuram um Jesus consolador Outros só querem um Jesus salvador Muitos procuram um Jesus hospitaleiro Outros procuram um Jesus conselheiro Muitos procuram um Jesus libertação Outros só querem um Jesus que dá o pão Muitos procuram um Jesus da caridade Outros só querem um Jesus da prosperidade Muitos procuram um Jesus sem a cruz Mas sem cruz não há Jesus Não importa a maneira De com Deus se encontrar Ele é muito mais Do que eu possa imaginar Não importa a maneira De com Deus se encontrar Ele é muito mais Do que eu possa imaginar Muitos procuram um Jesus Jesus milagreiro Outros procuram um Jesus curandeiro Muitos procuram um Jesus consolador Outros só querem um Jesus salvador Muitos procuram um Jesus hospitaleiro Outros procuram um Jesus conselheiro Muitos procuram um Jesus libertação Outros só querem um Jesus que dá o pão Muitos procuram um Jesus da caridade Outros só querem um Jesus da prosperidade Muitos procuram um Jesus sem a cruz Mas sem cruz não há Jesus Mas sem cruz não há Jesus Não importa a maneira De com Deus se encontrar Ele é muito mais Do que eu possa imaginar Não importa a maneira De com Deus se encontrar Ele é muito mais Do que eu possa imaginar Amém 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 Amém